Gente, olha, eu não sei inglês, eu tenho que tomar cuidado pra não errar o nome. Hoje eu tô no dia do Gay Day. Gay Day, né? Gay Day. Gay Day que a associação promove todo ano, próximo da parada. Meu Deus, quem que criou esse nome Day? Isso não pode pegar mal, não? Não, não, acho que não. Então hoje eles vão soltar a franga no parque. Sim, vamos nos divertir um pouquinho aqui, né? Eu sou a primeira. Olha, eu não vou em brinquedo que passa medo em mim, hein? Também não. Até porque eu tô acima do peso, o brinquedo eu vou voar de cima. Olha só no Gay Day, eu achei as duas. A de cabelo vermelho, a de cabelo loiro e a rosa. Uma coisa meio Katy Perry. Você veio pro parque com essa mini saia. Tem uma cueca aí embaixo? Não, menino. Para com essa história. Para que eu já me confundi na hora de entrar no sanitário. Ah, meu pai, e agora? Qual que eu vou? Você usa calcinha ou cueca? Para, Iris. Quem desce, hein? Ah, eu fico curiosa. Qual banheiro você usa, feminino ou masculino? Depende do tamanho do segurança. Mas eu não entendo muito esse negócio de Gay Day, não. Ninguém melhor do que a Gisele Bündchen e a Naomi Campbell, brasileira. Chega pra cá, suas magrelezas. Ô, meu pai do céu, olha isso. Que barriqueira é essa? Quem é a minha filha? Tudo preso aí, puxando. Nós vamos aproveitar esse dia e vamos no parque. Tem alguns brinquedos que eu tenho medo. Mas o barco ali, que vai até 6 metros de altura, eu ainda aguento. Vocês me acompanham? Vamos lá. Bom, gente, entre tantas diversões, parque, brinquedo, montanha-russa, barco... Ave Maria. Chegou a hora do show da Silvete Montila. Bom, gente, depois de duas horas esperando a Silvete fazer o show... Eu tô te esperando pra te levar, sabe aonde? É. Naquele brinquedo que fica de ponta cabeça lá. Roda de quente. Não. E você acha, querida, que eu sou uma pessoa que tenho brinquedo de papagaio... Montanha-russa. Eu tenho várias coisas, eu não vou deixar as brinquedas, eu vou só no carrinho bate-bate. Não, não, vem comigo, vem comigo. Tem um bate-bate ali. Só no carrinho bate-bate. Ah, vai, vai, vem aqui, vambora, que você vai ir comigo nas alturas agora. Eu só vou na roda gigante, viu, menina? E aquele ali, ó, que sobe e joga a gente lá de cima? Nem tá funcionando, viu, querida? Aquele lá não tá funcionando. Oi, Flávia, lembra de mim? Tanto tempo que eu não apareço, não teve fama. Não me chamaram nem mais pro chazinho. Um beijo, Nelson, tá lindo. Aqui não é montanha-russa. É, aqui é a roda gigante. Eee, ligou o gante? A se veste quer andar de turma, eu não sei por que chamar todo mundo. Quanto você pesa? 102 quilos, agora eu tô. Meu Deus, você é 2, né? Ainda bem, porque tem que compensar aí o peso. Ai, Silvete, outra baiana cheia da carne. 85. Será que esse negócio vai aguentar? Que medo! Eu tenho medo de altura? Tenho. Tenho medo de cobra, altura, mato. Depende da cobra, né, Iris? Tem aquelas cobras que pica e tem aquelas que só dá close pra gente. Olha, 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 balança, gente. É, fica quieto. Uma volta de bom tamanho, né, Silvete? Tá. Tá com a brintite? Nem que eu não gosto de olhar mesmo, viu, amor? Mas agora, nós não estamos em 50 metros, estamos nos 25. Eu tenho mídia de altura, viu, meu amor? Eu sou fraqueza. Silvete, vamos gritar então pra parar agora, senão não vamos parar. É, não, para, é o último, não. É para! Fala como homem. Está boa, sou mulher, né? Fala, então não vai. E aí, mano? Para, menino, está ótimo, viu? Adorei a brincadeira. Está boa! Sai louca, sai as bonitas primeiro. Eu sou eu. As bonitas sou eu?